Ah, imagino já com aquele assunto, ó. Papa Harder encontrou a Red Pill. Homem solteiro não está perdendo nada. Há cinco horas atrás. Aí eu comei... Adorei a Thammy, cara, adorei a Thammy. Eu com o meu Animal Crossing lá, que eu falei assim, ah... Cara, quem olha as minhas lives, pessoal? Quem olha as minhas lives? Cara, não vou reagir, é 18 minutos. Quem sabe na próxima live a gente olha e reage ao vivo. Mas tipo assim, quem olha as minhas lives sabe. Lembra nessa live do Animal Crossing, que eu falei mal dos MGTOW? Falei mal, que eu critiquei os MGTOW? Eu fiz exatamente isso que eu vou fazer agora. Eu falei assim, galera, eu quero atrair a atenção dos MGTOW, porque todos eles vão fazer react desse vídeo. Então deixa que eu vou pegar... Aí eu peguei um... Eu vim aqui e peguei um joguinho. Eu vim aqui e peguei um joguinho, segurei o joguinho, e aí eu comecei a fazer o vídeo, tá ligado? Que era realmente pra chamar a atenção dessa galera, tá ligado? E cara, tipo assim, eu já falei isso. Eu já falei isso lá atrás, tá ligado? Cadê meu Zelda? Cadê meu Zelda? Cadê o meu Zelda? Tá no estojinho. Eu falei isso lá atrás, eu falei, irmão. E eu já falo isso há muitos anos, tá ligado? Eu acho que, sinceramente... Ó a minha camiseta, gostaram da minha camiseta ou não? Gostaram da camiseta aí? Gostaram dessa camiseta? Mas voltando ao assunto dos MGTOWs aqui, do submundo intelectual aqui e tal, eu lembro dessa vez, eu falei assim, cara, vamos fazer um vídeo pra atrair a atenção da galera. E a gente chamou a atenção da galera. Foi esse cara que fez o react do vídeo, tem lá o Corujinha... Corujinha Andorinha da montanha, Coruja da Noruega. Ah, tem uns caras aí, tem um monte de canal, tá ligado? Tem o tal de Dom Sandro, tem um monte de canal aí, tá ligado? E os caras todos fizeram o vídeo, não, porque esse gordo é o filho da puta, porque esse gordo achou a princesa dele, ele acha que as outras pessoas vão achar. E eu falei, cara, tipo assim, na minha cabeça, tá ligado? Tipo assim, eu vim de um bairro bem violento, eu vim de um lugar bem ruim, tá ligado? E tudo mais, e nós utilizávamos uma questão, tipo assim, eu na verdade sempre fui MGTOW. Só que o nome era outro, o nome era bom senso. O nome era bom senso, cara. Tem aquela mina, ela é conhecida pra dar o rabo pra todo mundo. Ela dá o rabo pra todo mundo. É pedir e comeu. Você vai querer ter algum tipo de... Você vai querer ter algum tipo de relacionamento com essa pessoa? Não vai. O 3-8 até fala, ah, estudos comprovam que cada vez que uma mulher passa na mão de um outro homem, ela tem 50% menos de chance de ser uma boa mãe. Entendeu? E beleza, eu sou desse raciocínio também, cara. Que uma mulher que teve aí dezenas, centenas de parceiros sexuais, eu não quero, eu não quero... Eu acho que ela vai ser uma péssima mãe, olha, eu tenho certeza que ela vai ser uma péssima mãe, até porque ela vai ser uma péssima companheira. Entendeu? Porque tá ligado. Porque tá ligado. Porque essa linguiça... Porque isso aqui vai ser uma quarta-feira fraca na mão dela, tá ligado? Isso aqui vai ser uma quarta-feira fraca na mão dela, sabe qual é, coleguera? Dá o bracinho, bota o bracinho do lado. Bota o bracinho do lado, né? Porra, cara, é óbvio que uma mulher que transou com 50 caras, 200 caras, ao meu ver, ao meu ver, não vai ser uma boa mãe, muito menos uma boa companheira. Isso, na minha opinião. Só que lá atrás, nós utilizávamos uma coisa, né? Esses rótulos, eu sempre odiei esses rótulos. Eu comecei a odiar muito esses rótulos quando eu comecei a escutar uma banda chamada Korn, lá atrás, né? Quando eles lançaram o CD chamado Follow the Leader, né? E eu lembro que todo mundo falava, Não, o Korn é a banda de nu metal. Eu falava, cara, pra mim isso aqui é rock. Pra mim tem poucos... Pra mim tem poucos estilos de música diferentes. Tem as eletrônicas, tem funk, tem rock. Será que há quatro, cinco tipos de música que tem, tá ligado? Não, essa é nu metal. Então tu tem que ter um selo na cabeça de que tu é fã de nu metal, tá ligado? O outro é heavy metal, o outro é metal industrial, o outro é metal não sei o quê. Nunca gostei desses selos, tá ligado? E parece que a galera do MGTOW coloca um selo na cabeça. Cara, eu acho que o MGTOW é simplesmente ter bom senso. Acabou. Acabou. Não tem mais discussão. Acabou, MGTOW. Acabou. É o cara ter bom senso, irmão. Você saiu uma, duas, três vezes com a menininha ali? Você saiu uma, duas, três vezes com a menininha? Já era. E pra mim é muito fácil. Pra mim é muito fácil. Eu cheguei pra minha mulher ali, conheci minha mulher e tal. Falei, e aí, o que você acha do Senhor dos Anéis? O que você acha do Senhor dos Anéis? Hã? Diz pra mim. Ah, olha só, veja bem, né? Olhei só o primeiro. Deu, não, então nós vamos olhar o segundo e o terceiro juntos. O que que tu acha? Vamos, vamos. Vamos olhar. Demoramos 15 dias pra olhar o Senhor dos Anéis 2, porque... Porque, né? Porque a linguiçada não perdoa. Eu tenho que parar de pegar essa linguiça na mão, né, cara? Puta que me parei. Demorei dois meses pra olhar o Senhor dos Anéis, a trilogia, a versão estendida. Demorei um ano e meio pra olhar. Ah, ela vai me xingar demais quando ela me xingar. Ela vai me xingar porque sabe que é verdade. Mas aí que tá, você chega na menininha e fala assim... E aí, o que que você acha do Senhor dos Anéis? Ah, não gosto. Achei meio besta. Ok, meio besta. Menos cinco pontinhos. E Matrix? E aí, o que que você acha do Neo do Matrix? Não gosto muito de ficção, só mais de um romance já. Você tá ligado? Tipo assim, primeiros encontros são entrevistas de... Tipo, entrevista de emprego, né, irmão? Então, você chega pra menininha ali e pergunta... Pô, o que que você gosta de dizer? Pô, a menina não gosta de nada, irmão. A menina não gosta de porra nenhuma, sabe qual que era? Eu digo, pô, tu usa o bom senso. Você bota o chapéu do bom senso, né, cara? Pô, você bota o chapéu do bom senso e fala assim... Pô, o que que eu vou querer com uma menina que acha que, sei lá, 50 tons de cinza é melhor que o Senhor dos Anéis? Só que eu falo, pô, vem cá, diz o filme que você curte aí. Você curte anime? Você curte anime? Tá ligado? A menina, anime? O que que é anime? Minha mulher não sabia o que era anime também, tá ligado? Minha mulher não sabia o que era anime. Eu falei, você não sabe o que que é anime? E ela, não, não sei, né? Eu falei, não, então você vai lá em casa e nós vamos olhar o anime junto, hein? Nós vamos olhar o anime junto. A gente foi olhar o One Piece. Então, até hoje, olha, não acabamos ainda. Sabe por quê? Tô brincando, tô brincando. Não, não, não. Não mostrei o One Piece pra ela, não, cara. Um dos primeiros animes que a gente olhou junto foi o Death Note. Aí, quando olhamos o Death Note, eu falo, caraca, irmão, esses desenhos são legais mesmo, hein? Tem outro desses pra nós olhar? Eu falei, tem, tem mais uns aí. Aí a gente olhou o Evangelho e quase terminou. Porque Evangelho e Evangelho foi fora. Mas o que eu quero falar dessas paradas aqui? Cara, eu não vejo problema nenhum. A galera fica vendo o react, com essas porra aí e tudo mais. Mas o que eu acho, simplesmente, cara, assim, eu nem queria estar falando dessa minha sessão de novo, porque eu já falei um milhão de vezes aqui nas lives, né, cara? É que eu acho que a galera é só colocar o bom senso na cabeça, cara. Botar o bom senso, cara. Porra, cara, eu não quero... A moral de tu ter um relacionamento hoje é tu conseguir uma parceira e eu sei o quanto isso é difícil. E eu já contei a história de como eu conheci a minha esposa, de como a gente ficou junto. Cara, sinceramente, cara, eu achava essa parada de primeiro beijo. Eu achava que era uma parada, assim, tipo assim, ah, o cara dá um beijo e o cara viu o sininho. Cara, e eu não vou mentir pra vocês, cara. Eu realmente, eu não vou mentir pra vocês, cara. Eu dei o primeiro beijo que eu... Eu tava, assim, querendo ficar, né, com a minha esposa e tudo mais, né? Na época... Cara, no primeiro beijo, cara. Foi o primeiro beijo. Eu lembro até hoje, cara. Eu dei um beijo, assim. A gente tava lá, né, cara, assim, atrás de uma lixeira, né? Dando um beijo bem amoroso. Não, foi um beijo comportado. Foi um beijo comportado. Foi aquele beijinho que tu pega no pescocinho da querida, assim, tu pega no pescocinho da querida, assim. Eu lembro até hoje. Eu dei o primeiro beijo e eu falei, rapaz do céu. Não, sério mesmo, cara. Sério mesmo, sério mesmo. Eu era um virjão, né? Tinha beijado três meninas. Mas eu falei, caralho, velho. É isso que eu quero. Foi, 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 assim... Foi sininho da Disney, sabe? Veio o passarinho, veio o sininho, veio um monte de coisinha, né, cara? Juro pra vocês, foi uma parada especial pra mim. E eu falo até hoje pra ela, que no primeiro beijo ela me conquistou, já. E tudo mais. Só que, cara, com o passar do tempo, você vai namorando, você vai conhecendo, você vai, né... E você vê que você tem uma parceira, né, irmão? Você tem uma parceira, você tem... E eu sei que isso é difícil. E eu sei que isso é difícil. E poucos amigos meus conseguiram ter, hoje, uma parceira junto deles. Não é só uma mina porque é gostosa, porque é bonita, porque é não sei o quê, é porque... Não, cara. E a gente sabe que é difícil hoje. Era difícil, já era difícil no meu tempo. Eu tô casado, vai fazer 18 anos que eu tô casado, cara. 18 anos que a gente tá junto. E já era difícil há 18 anos atrás. A pessoa fala, não, 18 anos atrás era fácil pra caralho. Não era fácil pra caralho, não, irmão. Não era fácil pra caralho, não. Porque existia muito mais vagabunda há 18 anos atrás do que guria certinha, do que guria boa. Sacou qual é que era? Do que guria que tava trabalhando, que ia pro trabalho, que ia estudar, que ia... Sacou qual é que era? Isso já era difícil há 18 anos atrás. E hoje, com toda essa parada de redes sociais, com toda essa promiscuidade, com toda essa parada de vender sexo, como é fácil de vender sexo hoje nas redes sociais e tudo mais. Tudo é elevado a inésima potência hoje. Eu vejo que isso tudo é muito mais difícil hoje do que era um tempo atrás. E hoje é muito fácil, né? Você tá afim da menininha, você clica no Snapchat, no Instagram dela lá, no... Sei lá, nas redes sociais dela. Pô, você começa a rolar pra baixo lá, irmão. Você fica apavorado, cara. Você fica apavorado. Tem qualquer menininha aleatória da tua lista de amigos. Aí entra no Instagram da menina e rola pra baixo pra te ver. Caraca, meu. É uma festa da linguiça, cara. Aqui tem muita festa da linguiça. Você não sabia que existe a festa da linguiça? Existe, cara. Eu não tô brincando aqui. O Rio Grande do Sul é louco, irmão. Rio Grande do Sul é louco. Aqui tem a festa da linguiça agora, que vai ter agora. Acho que é mês que vem. É festa da linguiça. Não, não tô brincando. É festa da linguiça da rosca. Cara, parece que eu tô brincando. É festa da linguiça da rosca e do mel. Aí tu pode comer uma rosquinha com mel e... Cara, mas é insano, hein? Rio Grande do Sul. Aqui, cara, a região do Vale dos Simons, aqui no Rio Grande do Sul, irmão. Aqui o bagulho é louco, irmão. Aqui o bagulho é louco. Como se já não bastasse a gente ser gaúcho, tem que aguentar as piadinhas dos paulistas, tem que aguentar as piadinhas da galera lá de cima. Ainda tem essa... Festa da rosquinha. Porra, irmão. Aí tá lá o André com a festa da festa da rosquinha, comendo uma linguiça de um metro e meio. Tá ligado? Tô na festa da rosquinha comendo... Tá ligado? Ah, vou comer uma linguiça de um metro e meio na festa da rosquinha. Pô, aí vocês estão desacadados. Aí vocês... Não basta ser gaúcho, né? Não basta ser gaúcho. Mas eu quero dizer pra vocês o seguinte, galera. Há 18 anos atrás já era difícil. E eu lembro muito menos 8 anos atrás. Boa parte das meninas que eu conhecia... Pô, cara, as meninas tá ligadas mais rodadas que o ninho com escadinha em cima, cara. Sacou? Difícil de achar uma parada, cara. É difícil tu achar alguém que tu... Que tu conversa... Porque, porra, cara... Tu conversa com a menina, cara. A menina não tem nada a te acrescentar, irmão. Sacou, colega? O legal é tu levantar um assunto... Tu levanta a bola... Puf, tu joga a bola pra ela. Aí ela joga a bola pra ti de volta. Aí tu joga a bola pra ela. Só que eu não sei se eu tô vendo em conversão e história. Pô, sabe? Tipo... Poxa, cara. Não tem tipo assim. Eu sei que há 18 anos atrás já era difícil. Não vem dizer, não. Era fácil. 18 anos atrás, quando o André estava solteiro, saia na rua e pegava qualquer uma pra casar. Não, não era assim. Tinha um monte de vagabunda, irmão. Tinha um monte de vagabunda. Só que hoje as vagabundas têm Instagram. E naquela época as vagabundas não tinham Instagram. Entendeu? Naquela época ninguém sabia o histórico, a não ser que tu conversava com os amiguinhos, tu conversava com as paradas. Hoje, o histórico da linguiçada, que as meninas estão levando aí, ou o histórico das putarias que os caras estão fazendo, é só tu acessar o Instagram, irmão. Tu acessa o Instagram e o cara tá lá, tomando bebida na festa, lá pelado, não sei o quê. Mulherada isso, mulherada aquilo, não sei o quê. O cara só fazendo vagabundagem, a mulher só fazendo piranhagem. Entendeu? Pô, aí como é que você faz? Ah, não. Olha só que legal. Olha só. Cada scroll pra baixo é a festa da linguiça. Festa da linguiça. Pô, cara, como é que você vai se relacionar? Como é que você... Não tem como o cara... Uma, que não tem como o cara querer um relacionamento com uma pessoa que foi em 150 a festa da linguiça. Entendeu? E não tem como tu também não ficar um pouco inseguro com a questão de tu ver ali, porra, todas as coisas que daqui a pouco a mina fez, pra onde é que ela foi, com quem ela saiu, com o que que ela ficou, com o que que não sei o quê, com o que lugar que ela foi. Não tem como tu não adquirir uma certa insegurança em relação a isso. Pelo menos a segurizada é mais nova. Eu já não tenho mais insegurança. Eu já perdi a vergonha. Eu já tô com 40 anos, irmão. Não tô nem aí pra porra nenhuma, entendeu? Mas aí quando tu vê os caras... Ah, pô, o cara fazendo react. Pô, agora o cara caiu em si. Agora o cara caiu em si. Pô, cara, beleza. Eu estou muito bem casado há 18 anos. Sou super feliz com a minha esposa. Todos os dias. Não existe um dia na minha vida... Isso é real pra vocês. Podem pedir pra ela. Um dia eu vou chamar ela aqui pra participar de uma live com vocês. Não existe nenhum dia nesses 18 anos que a gente tá junto que eu não falei pra ela que eu amo ela. Não existe. E ela também, cara. Sabe? De tu passar um pelo outro. De tu passar pra pegar uma água. E passar a encostar no dedo, assim, sabe? Pegar na mãozinha, assim, rapidinho. Saca? De tu tá ali sentado e daqui a pouco vem a tua mulher e cheira a tua cabeça. Dá um beijinho. Saca? Poxa, irmão, sabe uma coisa bonita? Uma coisa legal? Sabe qual é que era? E isso passa pras minhas filhas. Hoje mesmo, a gente terminou de almoçar. A Lelê levantou da mesa. Deu um beijo na minha mulher. Deu um beijo na minha mulher. Obrigado, mãe. Que a gente agradece. Porque a minha esposa fez a comida. Dela veio, deu um beijo em mim. Aí eu fiquei olhando. Será que ela vai beijar seus pais? Foi beijar a irmãzinha. Deu um beijo. Você tá entendendo? Você tá entendendo que é tu criar uma família. Você criar uma família. Onde a única coisa que eles têm contato é o amor. É que são coisas boas. São afeto. É carinho. Entre nós. Só que é respeito entre a gente. Eu e a minha esposa já discutimos. Já brigamos. Claro que já discutimos. Já brigamos. A gente não discute. Não briga na fé das crianças. Pra não externalizar isso. Sabe? Pra não ficar essa parada aí. Porra, cara. Ontem eu vi um videozinho. No canal do Dund. No canal do Dund. Eu vi o... Ué, Dund. De novo, escrevi o nome do canal do errado, cara. Do cara. Mas eu tô falando do canal do cara ali, cara. Eu mostro a criança ali. E a criança tá na escola. E ele fala... E a professora vai falar com a criança. E a criancinha, cara, deve ter uns 3 pra 4 anos. Mete um shut up, bitch. Cara, uns 3 pra 4 anos. Cara, menor que a Cecília. Que é minha filha que tem 5. E o gurizinho larga assim, ó. Shut up, bitch. O que? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo, cacetada? Entendeu? Então, tipo, o que eu quero falar pra vocês é que... Há 18 anos atrás era difícil pra um caralho conseguir uma mulher direita. Conseguir uma namorada. Conseguir alguém que saia de mandada. Conseguir alguém que queria fazer as paradas junto contigo. Era assim, cara. Era difícil pra caralho. E vocês arrombados vêm e falam assim... Não, porque antigamente era muito mais fácil. Era muito mais fácil, cara. Porque tu não sabia a putaria que essas minas faziam no final de semana, irmão. Tu não sabia. Tu não entrava no Instagram e olhava ali. E olhava aquela quantidade da linguiçada que já passou toda ali. Entendeu? Aí na tua cabeça é fácil tu falar assim... Não, era menos pior. Não, era tão ruim quanto é hoje. Era tão ruim quanto é hoje. Só que hoje tu vê tudo. Hoje é tudo mais explícito. Graças às redes sociais. Entendeu? E aí não tem como o cara não ficar também um pouco o pé atrás. Sacou o que ele que era? Então, tipo assim... O que os MGTOW pregam hoje como... Sei lá, vamos ser MGTOW e não sei o que... Eu chamo de ter bom senso. Você conhece a mulher, a mãe solteira. Sei lá, cara. Eu não sabia. Você vai criar o que com a mãe solteira, irmão? Sacou o que ele que era? Você quer... Porra. Sacou? Você quer ter que criar a criança que não é tua? Desculpa, cara. Eu sou antiquado nesse aspecto. Eu sou antiquado nesse aspecto. Uma que eu tenho a minha esposa. Mas se eu tivesse solteiro... Porra, ele não ia criar a mãe... Uma que eu não ia ter relacionado com porra, com ninguém. Sacou o que ele que era? Eu ia virar o... Tá ligado? Eu ia me prender num kitnet e já era. Sacou o que ele que era? Pô, imagina aparecer uma mãe solteira pra ti, cara. Desculpa, mães solteiras aí que devem ser muito bem-intencionadas. Entendeu? Mas desculpa, cara. As leis hoje não permitem que a gente... Ó, a Emisol, né? As leis não permitem que a gente tenha um relacionamento legal. As leis não permitem que os homens nem tentem ter um relacionamento com vocês. Entendeu? É simples. É simples. Reclama com o Bolsonaro. Reclama com o governo aí, irmão. Ah, eu tô solteira, ninguém me quer. Agora tem um vídeo lá, o Joaquim Teixeira compartilhou lá, da mina falando, ah, que tá solteira, que ninguém chamou ela pra um date, coisarada, não sei o que. Eu falei, por que será, irmão? Deixa a esquivista do caralho. A moral é essa, né, cara? Mas a questão é que, assim, cara, tenham isso em mente, tá? Ao contrário do que a galera fala aí, no passado era difícil também de conseguir alguém que presta. Eu sei porque eu tenho diversos amigos e a grande maioria deles não conseguiu uma mulher que presta. A grande maioria deles quebrou a cara uma, duas, três, dez vezes, tá ligado? E nós estamos falando aqui de gente que tava caçando mulherada há mais de 20 anos atrás, né, cara? Muitos desses caras que tão dando aula de MGTOW ainda não tinham nem nascido, né? Tá ligado? E o cara já tava atrasando a merda numa galera aí nas ruas aí e tal, né? Então, o que eu quero dizer é, tem um bom senso, tem um bom senso, não saiam com mulher casada, não saiam com mãe solteira, não saiam com mulheres interesseiras, tente achar uma parceira, tá ligado? Tente achar uma parceira que tenha gostos parecidos com vocês, não apenas porque é gostosa, porque é bonita, porque tem um bundão, porque tem uns tetão, porque tem não sei o que lá, tá ligado? Eu acho que é muito mais importante tu ter uma parceira do teu lado do que tu ter simplesmente um pedaço de carne pra ser utilizado como um troféu na sua vida, né? Pelo menos, sei lá, essa é a minha visão antiquada de um velho de 40 anos que não conhece a realidade do mundo atual hoje, tá ligado?